Os assaltantes levaram o dia dentro de casa. Pardelzinho encarregou-se de mandar um avião comprar cinco refeições, depois fumar o digestivo, examinar as armas conseguidas no assalto, e como já haviam observado, entre as cinco conseguidas, destacava-se uma das forças armadas. Essa aqui é só mostrar que os otários entregam tudo rapidinho, comentou o ferroado. A noite sempre cai inusitada para quem acorda à tarde. Ficaram ali planejando e replanejando a ação do dia seguinte. Ninguém estava afim de consumir cocaína. A malandragem era fumar maconha para dar fome, depois comer a pamparra e cair no baiano. Acordar cedo dá um rolê para sentir o movimento do dia, saber se os policiais portuguesinho, línco e monstrinho estavam de serviço. Seria só perguntar aos maconheiros, porque eles sempre sabiam de tudo. Sabiam até se a polícia civil havia rondado a área. Dormiram depois de assistir ao Telecatch Rumontilla e dois filmes no televisor novo de ferroada. O viadinho do Teddy Boy Marino venceu de novo Rasputin Baba Vermelha. Assim como o Cavaleiro Negro vencia sempre os adversários, aquele tal de rin-tin-tin estava sempre sentindo o cheiro dos bandidos. Mas não tem nada, não. Com 45 no focinho. O urubu vira canarinho, cobra vira minhoca e galo bota ovo. Chegariam à gráfica com o diabo no corpo. Acordaram cedo. Tomaram somente um gole de café para fumarem um cigarro. Nada de ficar doidão antes de meterem a parada. Rondaram por todo o conjunto em passos agitados. O Spardalzinho disse não ter visto policiais na rua na noite anterior, nem naquela manhã. As 11 horas passavam quando, como haviam decidido, foram separados para as proximidades da gráfica. Tudo saiu melhor do que combinaram. Nem precisaram dar o tiro no pé do parceiro, que tinha dado as coordenadas para a ferroada. A bem da verdade nem o viram. Desceram correndo pela gabinal, entraram no beco do saci, enfiaram-se pelo mato até chegar ao campão, sem nenhuma perseguição. Dali, sim, escutaram as sirenes da polícia em desespero pelas ruas do conjunto. Cuidado. Cuidado. Beuzebú percebeu o azar que dera ao invadir a casa de ferroada na mesma hora do assalto à gráfica. Agora era certo que ele não voltaria para casa e algum avião iria avisá-lo de sua ida até lá. Teve vontade de quebrar o rádio da viatura. Agora fodeu, vim aqui não pegar ele, é dar condições dele se intocar em outra parada. Morou, compadre? Lamentou o detetive Beuzebú. Em seguida, pediu informações mais detalhadas sobre o assalto. Soube apenas que fora muito dinheiro levado pelos assaltantes. O olho cresceu. A vontade de encontrar os vagabundos saía do campo profissional. Se encontrasse os bandidos, tomaria o dinheiro todo e depois os mandaria para a vala. Ficou ali, por mais um tempo, na esperança de ferroada voltar para casa. Sua intuição lhe dizia que ele era um dos participantes dos dois assassinatos. Depois de uma hora, vasculhou cada beco, cada esquina do conjunto. Porém, nenhuma normalidade lhe chamou a atenção. Os outros detetives tanto falaram quanto era inútil procurar o bandido naquele dia que ele acabou mandando o motorista tocar para a delegacia, onde o retrato falado de ferroada já estava pronto. São Paulo é um estado com muita segurança. É ele, não falei? É ele. É o mesmo cara que vem metendo essas broncas todas em Jacarepaguá. E pelo que neguinho fala no telefone aí, é esse tal de ferroada mesmo. Ele está colado com o inferninho. Vamos dar um tempo. deixar ele pensar que tudo se acomodou para a gente dar uma batida. Fica calmo, não mete o pé pela cabeça, não. Aconselhou o delegado da 16ª Delegacia de Polícia. Beuzebú? Nada responde. Jogou na mesa o punhado de papel que estava em suas mãos e retirou-se do gabinete do delegado. Foi à cozinha, encheu meio copo de café, exagerou no açúcar, bebeu o café quente aos pouquinhos fazendo um barulhinho desagradável. Tirou a arma do coldre, sentou-se numa cadeira velha. Pensava com brutalidade em tudo o que lhe ocorria. Porque era bruto, seu nome era bruto, sua fala, suas ideias. A vontade de querer mandar em tudo sempre lhe fora pertinente. Acendeu um cigarro, olhou de relance para um detetive que também tinha ido até a garrafa térmica. Continuou pensando num jeito de crescer na polícia, sem precisar cursar a faculdade de direito. Talvez se comprasse um diploma. O negócio era mostrar serviço, mostrar que para ser polícia tem que prender vagabundo e não fazer faculdade. prender ferroada era isso que ele teria que fazer. Porque ele era o bandido mais procurado do Grande Rio. Os jornais mencionavam o seu nome quase todos os dias. A patrulha da cidade, a cidade contra o crime, pediu à polícia providências em todos os programas de rádio que iam ao ar. O vento da Barra da Tijuca sempre é mais frio que o vento de todos os lugares da cidade do Rio de Janeiro. levantou o zíper da jaqueta de couro, movimentou-se para o gabinete do delegado. Avisou-lhe que iria para casa onde ficaria o resto da tarde cuidando de sua dor de cabeça. Apanhou todos os retratos falados de ferroada sem consultar o delegado e foi para casa dirigindo sem pressa alguma. Em casa, olhou as panelas, queria comer alguma coisa apetitosa. nada de gostoso havia ali. Apetitoso era o cargo de chefe de polícia. Pensou novamente em comprar um diploma para passar de delegado e depois ser chefe de polícia. Sabia que existia um advogado, doutor Violeta, e um professor, Lauro, que vendiam diplomas. Assim que tivesse um tempinho, os procuraria. Resolveu descansar para a noite, sair sozinho em seu carro particular para pender ferroada e chegar à delegacia com a marra de chefe de polícia. Lá no campão. Os bandidos comiam um pão com mortadela que Pardalzinho fora comprar na urgência exigida pela fome. Havia dividido o dinheiro em partes iguais e planejado outros assaltos. Inferninho achava que não precisavam dormir ali no mato. Acreditava que a polícia já teria prendido alguém para assinar os dois crimes. Mais tarde, iria para casa tirar um piscirico com a nega velha. Inho recriminava. Queria ficar ali por mais dois dias. Não iria dar mole para a Kojak, pois dois assaltos grandes e seguidos eram o suficiente para deixar a polícia de butuca dia e noite. A vontade de fumar maconha estabeleceu-se nos quatro. Pardalzinho lamentou-se por não ter passado na boca dos apês para comprar o fumo quando foi à padaria. Quem vai lá em cima comprar? Ninguém, respondeu Inho a ferroada. Inho argumentou que o negócio era dormir para o tempo passar mais rápido. A vontade de se endoidar passaria. Pardalzinho recolhia galhos secos ao redor para fazer uma fogueira. Espalharia-se os mosquitos, espantaria os mosquitos, aqueceria os corpos. Inho ainda falou que o fogo chamaria a atenção. Fogueirinha, fogueirinha, disse Pardalzinho num riso ameno. Fez a fogueira, alimentava o fogo com os galhos secos que colocara entre as pernas, cantou vários sambas e enredos. Depois de algum tempo ferroada, adormeceu assim como Pardalzinho. Inho não dormia. Tentava puxar assunto com o Inferninho que não achava canto, que não lhe respondia, que queria ir embora. Olhou o relógio de Pardalzinho, quatro e meia. Calculou pela hora avançada que se insistisse e dormiria. Ajeitou um lugar para se deitar e embalou-se num sono leve até às sete horas. Beuzebú, de arma engatilhada, rodou a pé por toda a cidade de Deus. Várias vezes passou em frente à casa de Luiz Ferroada, a casa sempre fechada. Por volta das seis da manhã, voltou para casa. Bebeu a gemada preparada pela mulher com quem morava, ia voltar à delegacia, mas desistiu quando ela lhe falou que o delegado ligara deixando ordens para retornar à delegacia o mais rápido possível. Não cumpriria ordens. Pensou em dormir, mas a possibilidade de falar o que bem entendesse para o delegado, caso prendesse ou matasse ferroado, o fez sagaz. Arrou-se, voltou para a cidade de Deus. Deixou o carro estacionado fora do conjunto. Entrou pelas vielas de crianças rodando pião, mulheres fazendo fofoca ou, quando não, varrendo à frente das casas. Pobre é que nem rato, como tem criança nessa porra de lugar? Pensou alto. Ia caminhando novamente para as remediações da casa de Ferroada, como se ele fosse a sua sorte. Aparecia nas esquinas sorrateiramente. Cabelo calmo, o avistou de longe. Saiu de fininho para o lado oposto. parou numa esquina para observar sua movimentação. Pensou nos amigos que não conseguiram encontrar. Já tinha ido à casa de Inferninho duas vezes no dia anterior. para o lado oposto. Tchau. Tchau. Tchau.